Música Tadjahau, shantifu nimen, huan nimen lai dao wanti yu jefa jemu Soi rugu anijan zai mian dui wanti, rugu anijan zai mian dui kunan Rugu anijan ta, ni jing yesu banjuni, ni hui jau dao jiefa, ta hui banjuni dejue soyou da kunan Rugu anijan senju, rugu anijan zai mian dui shaman wanti, dui yesu tituda lilian, mian shangji Então, nós vamos juntos ler o que é 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 o que é. Então, vocês olhem, se pensam sobre todo o que é o que é o que é o que é, se for a negative isso, a verdadeira. Não é o que faz, não é o que faz. O que você quer dizer? Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Porque nós queremos você, Jesus. Nós queremos você, Jesus. Nós queremos você, Jesus. Nós queremos você, Jesus. Nós queremos você. Agora, amigos, Jesus te torna sua vida. Amém. 好,所以, 神父你们应该记得, 不管你正在面对什么可能, 不管你的情况怎么样, 如果你需要帮助, 你可以通过这电话号码 跟我们联络, 我们在这里为了帮助你, 不管你的情况怎么样, 我们相信耶稣这都会帮助你, 如果你亲他, 如果你求告他, 他与你同在。 好,下一次我们再见, 拜拜。